Bitches ain't shit but hoes and tricks Beats and shits é um novo som Falador passa mal e eu acho bom Tudo bom, nada tem que ser assim Bate o swipe, mas olham pra mim Preferência pra você, sou bom do que faço Tentei aprender, seguindo o passo Corrente brilha, cobre seu pescoço Cobre seu orgulho, cobre sua família Que está no pente, a potência dos graves Toda sua mente, o Era City Ocle e a harmonia, John e o Alkin Reprise em sonho Preferência pra você, eu vou ser o meu lugar Ser o meu lugar e aonde eu quero estar Eu sinto a sua inveja, não adianta disfarçar Tem que ter ganância pra estar no meu lugar Bitches ain't shit but hoes and tricks Bitches ain't shit but hoes and tricks Bitches, bitches ain't shit but hoes and tricks Bitches, bitches ain't shit but hoes and tricks Bitches, bitches ain't shit but hoes and tricks Deixa eu te explicar como nós tá O modern é Daniel, era só pra te chavar Do puço um Ferrari pra dar aquele brilho Onde passam com o Beto, aquele cara tem estilo É assim, tudo bem, todo mundo trabalha pra mostrar o que tem pra brilhar As práticas nascem todo nem cristão Escuto um bico e olhando as mensagens tá cheio de um vídeo Com os bota do bolê, um Honda City A salda cronada é tão simples Painel digital, bem-on e os net falador passa mal A diferença pra você é que eu sei o meu lugar Sei o meu lugar e aonde eu quero estar Você sente a sua inveja na dinha pra se passar Tem que ter ganância pra estar no meu lugar Bitches ain't shit but hoes and tricks Bitches ain't shit, but hoes and tricks Deixa eu te explicar como nós tá O Moneda New Era só pra te chamar Grupo super high pra dar aquele brilho Onde passa o comento, aquele cara tem estilo É assim, tudo bem, todo mundo trabalha Pra mostrar o que tem pra brilhar Não as prata não nasce em couro nem cristal Escuta um bico e olhando as mensagens tá cheio Com os passos eu vou ler o Ronda City As falda cronada é tão simples Paz é o digital, name on e os dread falador passa mal A diferença pra você é que eu sei o meu lugar Sei o meu lugar e aonde eu quero estar Não se esqueça da sua inveja, não adianta nem se passar Tem quem tem ganância pra estar no meu lugar Bichas ain't shit, but hoes and tricks 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 Ainda não é isso Bichas ain't shit, mas não é isso Ainda não é isso Bichas ain't shit Bichas ain't shit Obrigado.